Opa, esse vídeo aqui tem a palavra misteriosa escondida em algum lugar, e eu duvido você a achar. Vem cá, vocês tem quantos anos? Ahn, dois mil. Dois mil? Sim, Janete! Dois mil! Como, como sabe meu nome? Pô Janete, eu tô aqui desde que tudo era mal! Tu conheci tu, tua mãe Clлеide, teu pai Francisco, a tua avó Dona Maria! Teu avô Ser José! Tua tataravó, Márcia! Teu tataravô Mossein! Tua tatatatatavó Maria de novo! Teu tatatatatatavó Jumilão! Tua tatatatatatatataravó Jana! Deu tatatatataratatatatara! Duas horas depois, o, o Adão, e a Eva! Então me faz isso aqui? E por último, precisaremos das tchutchucas, tchutchuquinhas, né não, Kizami? E ó, como tô comprometido... Peraí, isso é uma armadilha, né? Não. Você tá dizendo? Eu não acho. Tu acha, Kizami? Acho. Eu não posso dar ideia, nem quero. Então, Kizami, se liga. Tem aquela mulher lá da tua vila, tá ligado? Aquela Kagi lá, entendeu? Dá uma ideia nela lá, Kizami, pô. Eu vou lá chamar ela, né? Então, né? É uma festa. Só ninja renegado mesmo. Bicho bonito mesmo. E é... Legal, viu? Tem interesse. Aquele tal de Itachi, vai? O Tira. O Tira é tudo bonito, né? Se tu tá dizendo, né? O Luzukagi! Esse cara é da Katsuki! É o Kizami! E a Katsuki toda é bandida, caralho! Tu cala tua boca, bicho aifei. Cabeça de tampa de shampoo. Cabeça de pilha. Fita-mareia, boca de gaveta. Toquinho de amarrar maçupial. Cala tua boca, mô. Ah, mas de vez em quando é legal viver perigosamente, né? Dá uma adrenalina. Ah, então. Tu vai pra festa? Chama as tuas amigas também, né? Ah, tudo bem. Eu vou chamar sim. Me apresento o Itachi depois, tá? Apresento, né? Fim de rapariga só porque é bonito, olha. No meu tempo as mulheres eram tudo doidas pra um bagre bonito como eu. O mundo mudou mesmo, né? E não pode esquecer também as comidinhas, né? Mas tem que ser comida gostosa. Boa. Nada de salgado azedo. Nojo. E nada de enroladinho de batapá. Coisa horrorosa. De preferência, sem comida vegana. As plantinhas são minhas amigas. Não, rapá! Comida vegana é o caralho! Tá me tirando? Tá querendo me ofender? Eu quero comida! De verdade! Cadê? Quem é o melhor cozinheiro que a gente conhece? Olha, eu acho que eu sei um. Hã? Então, eu ouvi dizer que vocês têm um cozinheiro muito foda, sabe? Que faz aquela comida mó gostosa. Que a galera lambe os peixes e tudo mais. Até mesmo fica roendo o ossinho depois da janta, sabe? Olha, é boa, vai. Não é tudo isso, mas... Que que você tá falando aí, seu marido do caralho? Tu comeu que lampeu o prato ali. Quase comeu o prato junto. Exagero. Ih? Minha Nossa Senhora, mas quem é essa pela cama que está entre nós? Me fale, o que a senhora precisa que eu lhe darei tudo? Quer café da manhã na cama? É só a gente dormir junto! Ah, então. Eu tenho um namorado, cara. Ah, então. Eu cobro 300 reais por hora. Metade do pagamento adiantado. Meio caro, não? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Muito bem! Acho que já temos tudo. Já podemos começar a arrumar. Bora começar a preparar essa festa. O nome vai ser Projeto A. Akatsuki! Akatsuki! Vamos lá, gente! Comigo! Akatsuki! 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 Criminosos colecionando demônios. Akatsuki! Akatsuki! O mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki! 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 Olha só. As comandas tem que ficar aqui, beleza? E escreve o número da mesa. Não esquece a droga do número da mesa, beleza? Entendido! Escrever o número da mesa! Escrever o número da mesa! Sim! Escrever na mesa! Na comanda! Escrever o número da comanda na mesa! Entendido! Isso aqui vai ser complicado. Olha, escuta, guru-guru. Seu cu! UHHOOAHOOHOOHHOOHHHHHH Hum... Play Ta saindo nada Hum... Perei, perai, perai Hum... Ah aqui Play Nada ainda né? Que merda? Não sei mexer nisso Vê se o volume sim não tá no zero Não tá no zero? É esse notebook que tá muito lento! Que desgraça Orochimaru! Não tinha um notebook melhor não? Opa, parece que agora vai E quem disse que o Zutirra também não é dos computer Apenas duas pessoas conseguiram achar a palavra misteriosa 71, Luz, 174 Iago Fox